Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz O Seu amor não tem limites, em Seu perdão encontro paz Não falar com Deus é o que preciso Pois Ele é fonte de poder Só a minha vida faz sentido Pois linda força está a viver Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz O Seu amor não tem limites, em Seu perdão encontro paz Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz O Seu amor não tem limites, em Seu perdão encontro paz E o nosso Deus e as obras que Ele faz O Seu amor não tem limites, em Seu perdão encontro paz E o nosso Deus e as obras que Ele faz